O Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do Cantareu nasceu em outubro de 93 e representa a região de Trazes Montes e Alto Douro, abrangendo a zona de Terra Fria, também conhecida por Zona da Montanha e Alto Douro Vinhateiro. Os seus trajes, danças e cantares reportam-se aos finais do século XIX e início do século XX. Apresenta trajes serranos, de trabalho, vindimador, dispenseira, feira, rumaria, domingueiros, ricos, noivos e crianças. As suas danças são essencialmente de roda e têm um cunho saltitado, característico das gentes das montanhas. As suas danças são essencialmente de roda e têm um cunhofried depois. Amém. 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 Amém.